Beleza, vindo no canal e bom galera, hoje eu esqueço pra vocês pra mais um videozão de GTA VRP né mano, roleplay e bom mano, tô aqui no servidor Brasil Top City e tamo trabalhando no que mano, nos correios mano, Cdex, mandou, chegou no bagulho mano, então vamos encostar a vanzinha ali e vamos carregar as encomendas já mano Vamos chegar aqui, já vamos carregar aqui ó, coletar encomenda e vamos coletar as encomendas mano, pra que mano? Pra nós tá fazendo essa entrega que o bagulho vai ser doido mano, vai ser doido, porque aqui nós não podemos parar velho, correio trabalha que nem louco irmão, nem louco, já temos uma encomenda aqui ó, pra esse bairro, então mano, só vamos esperar ali e vamos se mandar né mano, vamos se mandar velho As encomendas vem tudo aqui pro meu veículo aqui ó, porta-malas, tem que vir retirar mano, tem 9 mano, cabe 25 no porta-malas Cabe 25 mano, então vamos deixar aqui, recuperando, recuperando não, como é que é? Carregando né mano, carregando ali, pra ficar tranquilão mano, vamos ficar tranquilão Só carregando ali, só carregando ali, esperar das 25 que dá o inventário cheio mano, eu vou jogar pro meu inventário e partiu mano Cara, trabalhar de correio dá um dinheiro bom? Dá mano, dá um dinheiro bom, dá um dinheiro bom, dá um dinheiro bom Tá quase anoitecendo mano, sei lá que hora que é no jogo, não sei se aparece aqui, não sei se dá pra ver mano, a hora que é no jogo Bom, olha lá, deu um inventário cheio mano, então partiu velho Partiu lá entregar, deixa eu pegar e jogar do porta-malas aqui pro meu inventário mano, retirar, encomenda, 25, boa Partiu mano, agora vamos entregar mano, partiu Vamos entregar na cautela né mano, sempre na cautela, pra não acontecer nada de errado com nós E nós ficar sossegado, só vai mano E a vanzinha vai como mano, a vanzinha anda hein mano, a vanzinha corre tio A vanzinha anda muito mano Esse servidor é massa mano, que tem muito mais árvore velho, custo normal mano Os caras adicionaram muito mais árvore tio, a vegetação tá intensa Só vai mano, tá ligado Vamos chegar aqui ó Que daqui a pouco é noite hein mano, nosso horário aí, vamos entregar coisa de noite Será mano, devia ter entrado lá Vamos entrar aqui ó Bom, vamos descer e vamos lá entregar as encomendas mano Vamos chegar aqui e entregar as encomendas Olha lá mano, 1524 ganhamos velho Conseguimos pegar 1524 em dinheiro velho Mano, é muito dinheiro É muito dinheiro tio, que é isso mano Bom mano, agora nós temos que esperar velho Nós temos que pegar e esperar aparecer outras encomendas aí pra nós né mano Então, vamos esperar aqui com a vanzinha aqui do correio, vamos parar aqui Porque tem que esperar aparecer né mano O lugar aí pra nós fazer mais entrega mano Então vamos pegar e vamos esperar mano Bom, apareceu outra encomenda aí, quase anoitecendo 11 encomendas nós temos que entregar mano Na rua de cima ali então mano Vamos na cautela lá pra rua de cima né Vamos suavão mano Parar aqui e não vem ninguém Vamos cortar pra cá Mano, o correio dá um dinho bom mano É isso que eu falei pra vocês mano Cara, as entregas é muito mano Muito bom mano O dinheiro que tu ganha mano É muito bom mano Bom, o sinal tá fechado pra nós né mano É RP, então vamos esperar né mano Vamos, vamos, dar certinho Pra não dar ruim pra nós né E naquele estilo mano Se você tá chegando agora no canal mano Já deixa aquele like Se você não é inscrito ainda Inscreva-se pra não perder Nenhum tipo de conteúdo Desse daí Porque o bagulho tá ficando louco mano O negócio tá ficando top mesmo tio É só carrão hein mano Vamos esperar aí Bom, abriu pra nós ir pra cá Então partiu subir lá mano Fazer mais essa entrega aí O bagulho tá ficando louco mano Eu tô louco pra comprar meu carro mano Só que é muito caro velho Os preços mano E qual que é ali? Aquela casa ali Então vamos descer de ré ali de novo mano Vamos descer Vamos lá fazer as onze encomendas lá mano Esses caras aí fumando Mulherzinha fumando ali mano Como? Aquele estilo Vamos aqui fazer as entregas Olha lá mano Mil oitocentos e sessenta e seis Já estamos com cinco mil velho Cinco mil e trezentos mano Como? Como? Naquele estilo mano Vamos pegar Vamos pegar e vamos colocar ali no banco Deixa eu ver aqui no que é o banco Aqui ó Vamos descer ali no banco Deixa eu trancar o veículo do CDX né mano Vamos chegar lá no banco Vamos depositar esse dinheiro Como? Brabíssimo mano Brabíssimo esse dinheiro Cinco mil aí na mão já Cinco mil e trezentos Vamos depositar cinco mil e trezentos mano Porque a vanzinha daqui a pouco vai ter que abastecer Tá ligado mano? E vai dar mais ou menos isso aí Mas tá muito top mano Vamos chegar lá no banco Até que aparece outro emprego pra nós mano Trabalhar de correio dá muito bom mano Só vai mano Tirar o cinto já Vamos lá depositar esse dinheiro aí mano Cinco mil e trezentos Eu tô com trinta e poucos mil se eu não me engano Tô com trinta e dois mil mano Depositar cinco e trezentos Foi pra trinta e oito mil mano Mano é muito dinheiro velho Que ganho no correio Muito mano É muito dinheiro velho É dinheiro muito fácil Vamos destrancar o nosso carro Terminado Vou apanhar o cinto Ligar o carro Deixa eu trancar mano Mano deixa eu ver quantas encomendas eu tenho mano Bom eu tenho nove encomendas ainda mano Vamos tomar um skin de laranja E comer um churrasquinho aqui velho Pra completar o nosso bagulho Bom mano vamos esperar aparecer mais uma encomenda aí pra nós né mano Aquele estilo O bagulho é louco mano Tá ligado? O bagulho é louco Tamo com trinta e oito mil mano E se nós trabalhar honestamente aí Nós conseguimos um dinheirinho legal Pra tá comprando o nosso carro né mano Pra tá comprando o nosso carro Porque aqui nós com o Sedex aqui não tem dessa não mano Trabalhar aqui Nós trabalhamos até de noite tio Não quero nem saber mano Vamos passar aqui e coletar mais umas encomendas aqui O bagulho é louco irmão Vamos deixar coletando aí mais umas encomendas pra nós Aí ó já apareceu nove Vamos lá entregar isso aí mano Vamos lá entregar essas nove encomendas aí Que é o que eu tenho no inventário Esse é isso aí que eu tenho no inventário mesmo No inventário nove encomendas Boa Vamos lá entreguemos essas nove encomendas tio E sucesso mano Sucesso pra nós mano Já vamos ganhar mais uns mil e pouquinho aí Uns mil e quinhentos Calculo eu Porra o tiozão ali tá trolando nós mano Ficar cortando a gente Pô Pô se liga né irmão Vamos chegar lá mano Na cautela né mano Que nós aqui a nossa rota aqui é de noite O bagulho é louco tio Ganhando aquele dinheiro fácil como sempre né mano Que eu falo Vamos partir pra agora Só vai mano Só vai naquele pique né mano Vai naquele pique Entrar pra cá Bom a casa do carinha é ali Vamos encostar aqui tio O portão já abriu pra nós Eita mano que isso Só que o cara tá regando ali mano Ah é o regador pô Olha lá mano Mil e quinhentos mano Falei velho Falei pra vocês mano Que dava um dinheiro bom mano Eu sabia que ia dar mais ou menos uns mil e quinhentos mano Veículo destrancado tio Veículo destrancado mano Veículo destrancado Porque o bagulho é louco velho O bagulho é louco Vamos voltar lá pra agência lá mano Agora pegar mais Vamos pegar mais coleta lá Tá ligado E fazer mais entrega tio Pra nós ganhar um dinheirão a mais mano Logo logo nós vai conseguir comprar o nosso carango aí tio Pra nós comprar o nosso carango o bagulho fica louco mano Vamos aqui por cima já mesmo Porque nós já estamos no embalo Vamos naquele pique Vamos descer pra baixo aqui agora Será que eu passei? Não, não passei Não passei do lugar Como mano Tá dando um dinheirinho bom mano Isso que eu falei pra vocês O bagulho é trabalhar honestamente E ganhar o dinheiro Vai até drift a vanzinha faz mano Que é isso mano Que é isso irmão Partiu mano Vamos coletar mais aqui O bagulho é louco mano O bagulho é doido No bagulho é doido O bagulho é doido E aí E aí Vamos lá